Graças, Pais amados de Deus! Pois é, quantas horas de leitura diária nós devemos ter em média aí pra que possamos verdadeiramente assimilar tudo que nós estamos estudando, recebendo? Quantas horas você acha? Então, vou te dar um exemplo aqui relacionado à minha vida. Com todos os compromissos de pastor, pai, esposo, note, há dias que eu consigo, quando tenho tempo de ter o hábito de leitura, em média de 3, 4 horas por dia, mas há dias que eu não consigo. Mas a média seriam 2 horas por dia. Então, você calcula 2 horas por dia vezes 30 dias do mês, dá 60 horas, que multiplicando 1 ano, 12 meses, teremos, portanto, 720 horas de leitura por ano. Talvez você diga assim, ah, pastor, 720 horas, 2 horas por dia, isso é muito pouco. Não é não. Isso equivale a 30 dias ininterruptos de leitura. Há muitos cursos aí que possuem uma carga horária de 720 horas. Então, não ache, não pense que é pouco. Se você manter a disciplina aí de termos em média 2 horas de leitura diária, ainda que seja 1 hora pela manhã, 1 hora à noite, mantém o foco. Vai ter dias que você vai estar um pouco mais de folga, 3, 4 horas. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, meu, que você está começando a estudar agora. Certo? Eu faço isso há mais de 2, quase 30 anos. Então, isso faz diferença. É a longo prazo, médio e longo prazo, você vai perceber a diferença. Tá certo? Deus abençoe. Bons estudos. Não amen nameitłu. Não ad cuenta. E aí, mas quem meula. Não vou pedir a Vulgar.